A Prefeitura de João Pessoa inaugurou na segunda-feira o Espaço Mulher, no Paço Municipal. No novo espaço da Secretaria da Mulher, serão desenvolvidas atividades como cursos, palestras e atividades educativas previstas numa lei municipal de autoria do presidente da Câmara de João Pessoa, o vereador Jim Dowsley, que instituiu o dia 21 de novembro como data para a realização de palestras e ações que visam a conscientização em escolas públicas e privadas sobre o combate à violência contra a mulher. Fundado em 1912 pelo médico-sanitarista Valfredo Guedes Pereira, o Hospital São Vicente de Paulo já teve uma longa história de atendimento pediátrico e neonatal. Hoje é referência em quatro especialidades, Oncologia, Nefrologia, Vascular e Neurocirurgia. Pelas recepções, corredores, salas, circulam pacientes de todo o Estado, atendidos em quase 25 mil procedimentos ao mês. 94% dos atendimentos aqui é pelo SUS. Aqui também funciona o maior serviço de hemodiálise do Estado, com 50 máquinas funcionando em três turnos. Na Oncologia, representa 30% do atendimento na grande João Pessoa pelo SUS, gente como Marcília e Rosemary, que buscam a cura do câncer de mama. Porque eu tinha descobrido o câncer, aí eu vim fazer aquilo. Vai fazer o ano agora em dezembro, que eu descobri, graças a Deus está dando tudo certo no tratamento, correndo tudo bem, graças a Deus. Bem atendida aqui com as meninas, estou gostando. Graças a Deus está correndo tudo bem, né? O maior desafio de um hospital desse porte para manter a qualidade e a humanização do atendimento é a gestão de recursos. O que entra pelo SUS não é suficiente. É por isso que a instituição filantrópica precisa de emendas parlamentares, como a que a Câmara Municipal destinou recentemente. No final de outubro, ao lado do prefeito Cícero Lucena, sete vereadores estiveram juntos para a liberação de mais de um milhão de reais em emendas cidadãs para o hospital. Além do presidente da casa, Dinho Dousley, os recursos foram destinados no orçamento, também pelos vereadores Emmanuel Santos, Marcos Henriques, Zezinho do Botafogo, Odom Bezerra, Luiz Flávio e Bispo José Luiz. Para o presidente do Instituto, Valfredo Guedes Pereira, as emendas potencializam a missão do hospital. Muita gratidão para os vereadores que já conseguiram enviar essas emendas para nós e gostaria de convidar os outros vereadores para participar e vir e conhecer o trabalho que se faz aqui dentro do hospital e também ajudar com suas emendas para que nós continuamos a dar esse atendimento diferenciado.